O rap nos Estados Unidos teve um boom nos anos 90 e começou a se espalhar e movimentar uma quantidade enorme de dinheiro e fama. Nesse ritmo, começaram a seguir letras que se tratavam sobre temas bem específicos. Dinheiro. Esse foi recebido muito bem pelo público. Você pode encontrar essas referências em música como Cream, do grupo de hip hop americano Yutan Klan. Moleque, eu sou o Caioba e hoje vamos apresentar pra vocês um pouco sobre a vida rica de Triplehead. E eu sou o Cauanzini e a gente vai focar em falar sobre carros, casas, joias e etc. Casas. Triplehead comprou uma mansão lá na Flórida e ele gastou em torno de 7.5 milhões de dólares. Isso dá mais de 30 milhões de reais. Localizado lá em Southwest Ranch, a mansão de Triplehead possui um total de 9 quartos e 11 banheiros. E essa propriedade é descrita como uma das maiores casas de Southwest Ranch. Contendo também uma garagem para 8 carros e um estacionamento que suporta tranquilamente 20 carros. E essa compra ocorreu logo após o Trippi assinar o contrato com a 10K Projects. Que foi no valor de 30 milhões de dólares. Carros. Trippi Red possui atualmente dois carros de luxo. Um é o Corvette V8 e o outro é um Bentley Bentayga. O Corvette foi personalizado por ele. Foi pintado na cor vermelho coromável e tem as rodas projetadas pelo próprio Trippi. O carro é todo estilizado com animes e desenho. E ele também colocou uma luz LED dentro do capô para parecer mais legal e mostrar o seu universo. O Corvette V8 custa normalmente 70 mil dólares. Mas depois de todo o trabalho feito, o carro passou a custar em média 100 mil dólares. Que dá mais ou menos 500 mil reais. E você tá achando que o SUV Bentley ficou pra trás? Não, não, não. Ele também foi personalizado por ele. O rapper pintou o SUV de amarelo. E também o estilizou com animes e desenho por todo o carro. O preço normal do Bentley é em torno de 250 mil dólares. Mas o carro do Trippi pode facilmente passar dos 300 mil dólares. Isso dá quase um milhão de reais. Joias. Trippi Red tem uma grande coleção de joias. Porém, a gente só encontrou valores de algumas. Corrente. Wicked The Clock. O relógio malvado. Custando aproximadamente 200 mil dólares. Uca Uca. Pingente e corrente personalizado. Custando aproximadamente 150 mil dólares. Bola 8. Corrente e pingente personalizado. Custando aproximadamente 200 mil dólares. Grills de diamante. Custando aproximadamente 50 mil dólares. E por fim, os seus anéis de diamante. Custando aproximadamente 50 mil dólares. Trip Red é um rapper americano que tem um patrimônio líquido aproximado de 5 milhões de dólares. Ele nasceu em Canton, em Ohio, nos meados de junho de 1999. E essa foi um pouco da vida rica de Triple Red. Já comenta aí embaixo o que vocês querem na próxima. E é claro, não esquece de seguir a gente para não perder nenhum conteúdo. E é claro, não esquece de seguir a gente para não perder nenhum conteúdo. E é claro, não esquece de seguir a gente para não perder nenhum conteúdo. O que é isso?